E aí pessoal, tá no ar o Pé na Rua. O Pé na Rua tá de volta? O Pé na Rua tá de volta? O Pé na Rua tá de volta? Calma, você não errou de programa. É o Pé na Rua sim e eu sou a Gabi, gente. É que hoje eu estou de Princesa Leia. É que essa aqui é a Jedi Call, o maior encontro de fãs de Guerra nas Estrelas. E aí eu entrei no clima, claro. Já que o clima é de Guerra nas Estrelas. Nossa. Ô Gabi, tá me estranhando. Ou seja, devia vir de Luke Skywalker, né? Aí ia ter a menor graça, pô. Por quê? Porque o que atrai é o lado negro da força. Quem disse? Quer apostar? E qual é o seu lado da força, cara? É o lado da luz. É, eu sou Jedi. Tem vezes que ele é negro, tem vezes que ele é o lado bom, né? A luz. Ai, meu lado da luz, um pouquinho do negro. Eu sou do lado da luz, lado dos Jedi. Lado negro, com certeza. Yeah! Ah, ninguém quer ser do mal, quer. Lado negro, sempre. Do bem, cara. Eu sou Jedi e aqui eu tô dispassado de história e treta, do Império. É, sempre. O lado negro se veste melhor. Acho que tô do lado bom. Aê! Muito bem! Do meu lado, do lado da luz. Eu tô do lado que paga melhor. Falsas religiões e armas antigas não se comparam com o Trabuco na tua mão, garoto. Você não acredita na força, não é? Escolha seu lado da força. Aí, abrindo, tá aqui, ó. Princesa Maria Moleia ou Darth Mauli. Muito bom! Gente, só um minutinho, tá? Porque tem que ter, agora, bater uma fominha. Então, peraí. Divisas, princesa. O que precisa pra ser um Jedi? Primeira coisa, tem que ter um sabre de luz. O que você acha de meu sabre? Cara, mas eu já sou de um Jedi, velho. Olha, pra ser um Jedi, eu não sei porque eu mato os Jedi. Diga aí, me dê uma dica, então. Eu que estou me iniciando na arte dos Jedi. Primeira dica. Primeira dica, ligar o sabre de luz. Muito bom. Então, o meu, eu não paguei a conta, não tá ligando. O que é preciso pra eu virar um Jedi? Não pode ter raiva, não pode ter ódio. Ah, você tem que seguir o código Jedi, que tem uma série de regras. Ah, precisa ter a força, né, poxa? Mexer os objetos, assim, e tal, né? Um Jedi, a força usa pra conhecimento e defesa. Não sinta medo, porque o medo leva à raiva, e a raiva leva ao ódio, e o ódio leva ao lado negro. É possível alguém que tá no lado negro ir pro lado da luz, como acontece no filme? E na vida real, você acha que os vilões também se redimem? Ah, só se redimem quando eles se prejudicam por conta disso. Dependendo do vilão, sim. É meio difícil, porque o lado negro, eles não têm sentimentos, né? Só ódio e... só quer o poder e destruição. Sempre tem o... o momento da virada. Prejudicou, eles aprendem e viram do bem. Aqui no Brasil, nem quando é caçado, né? Porque enquanto não aprende, continua fazendo a mesma coisa, enquanto vai se dando bem e não para. No Brasil, quem você acha que é o vilão da história? O Dart? Não, eu acho que é a corrupção. Eu sou seu pai. Dart, você é meu pai? Sim, sempre fui, minha filha. Ah, e por que você nunca me reconheceu, papai? Aconteceu algumas coisas no meio do caminho, né? Tive que me distanciar um pouco. Eu não entendo muito bem a história toda. Dizem que é um grande filme de Hollywood e tudo mais. Pensa comigo, ó. Mas tem a história do Darth Vader ser da luz, depois do Pra Sombra. Esse cara vilão, o Darth Vader, teve a princesa Alex, sou eu, e o Luke Skywalker, certo? Aí ele tem os filhos, cada um vai para um lado, são criados, depois o meu personagem acaba virando cara da luz de novo. Isso não está mais para a novela mexicana do que para a Hollywood? Você gosta de mim porque eu sou um sadafrário. Olha, eu nunca peguei pra pensar nisso, não. Meu Deus, sou sua irmã, sou sua mãe. Você é minha filha. Sem a história, assim, eu acho que não ia ter graças. Fica só na guerra, a guerra. Foi a formulinha que deu certo. Então, isso eu acho que é o grande mistério, a grande sacada do Star Wars. É uma história de redenção, é uma história de amor, mas é uma história de aventura. Então, faz com que mulheres, homens, crianças, todo mundo goste. Eu gosto de homens gentis. Eu sou gentil. É, não, não vou dizer que é o novela mexicana. Que pegou elementos da mitologia e da história antiga e colocou em seis filmes. É tudo um lance de arquétipo, tem uns arquétipos, né? O pai que tem um filho, que cada um é de um lado, depois ele se redime no final, quer dizer, é tudo coisas cotidianas do dia a dia que você vê em tudo quanto é filme. Só que ali é mostrado de uma maneira um pouco mais intensa. Junte-se a mim e juntos poderemos governar a galáxia como pai e filho. A dica de hoje do Pera Rua é o poder do mito de Joseph Campbell. Mas que toda essa parna pernalha aqui tem a ver com o poder do mito? Ou melhor, com Guerra nas Estrelas? Tudo. George Lucas, diretor e criador da série, acreditava tanto no projeto que acabou fazendo um dos melhores projetos na história do mundo de entretenimento de Hollywood. Legal, né? Mas, João, o que será que tanto agrada em Star Wars? Tá, lembra que eu falei que a dica de hoje é o poder do mito, certo? Sim. Para o Joseph Campbell, que era psicólogo e escritor também, que estudava muitos mitos modernos, Guerra nas Estrelas, tinha características míticas que fazia dele um filme quase perfeito. Sabe por quê? Ó, ele tinha personagens com múltiplas personalidades, como a gente, e também a jornada do herói, que é como se fosse uma trajetória da vida das pessoas. Bom, eu acho que o George Lucas estava usando figuras mitológicas. Por tudo isso, pro Joseph, Star Wars é, sem dúvidas, um mito da sociedade moderna, gente. Com seus jedis e o lado negro da força. Você acha que o Darth Vader, ele tem aquela voz rouca porque ele gritou muito no último jogo do Corinthians, porque ele tá rouco mesmo ou porque ele toma muito gelado, cara? Acho que ele torce pro Corinthians, né, velho? Tem problema de respiração mesmo, ele é meio asmático, sabe? Ele deve ser corintiano, né? Porque pra sofrer tanto tem que gritar, né? Ele sobrevive através de um respirador. É uma respiração artificial. Acho que ele fica... Exatamente. Muito impressionante. A gente tem que olhar como uma coisinha mais voltada pra evolução realmente do ser humano. Aham. Porque as pessoas podem mudar. Muitas das coisas que ele faz, levar ele pro lado negro, e muitas dessas coisas que ele fez, nós faríamos também. O filme vai além disso, mostra que você pode ter opções. O Pé na Rua fica por aqui. Já? Já? Já! Mas continua na internet do Portal da Cultura. É mais ponto com ponto bem, barra Pé na Rua. Mas peraí, o Darth Vader não é só pai do Luke Skywalker, né? É meu pai também, a Princesa Leia. Tá, e daí? E daí que você sabe que me deve uma boa graninha de pensão alimentícia, né? Como assim? Como assim o quê? Você nunca reconheceu a gente, meu? Pensão alimentícia, ó. É menos, Gabi? Gabi não. Princesa Leia, olha o respeito. Então, tá cheio de Darth Vader por aí. A minha conversa é com você. O Pé na Rua fica por aqui. É, mas amanhã tem mais. Tchau! Darth Vader!